Olá pessoal, tudo bem? Sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Desculpe a minha voz está saindo assim meio fuenga, mas amanheci hoje com problemas de pressão alta e outras coisas que não me deixaram muito bem hoje, certo? Fiz uma live de manhã e estou agora trazendo esse conteúdo para o senhor Antônio, o senhor Wellington Torraes, o senhor Bastinho Gordo, a senhora Valdecir Graffiti, o senhor Walter, o senhor Rogério Andrade e o senhor Eriosvaldo, entre outras pessoas, certo? Me pediram sobre o significado aí da CID, classificação internacional das doenças para o cidadão, certo? Então vamos lá, vamos falar primeiro pela CID 32, CID 10F32, que é um episódio depressivo, certo? É um episódio depressivo, se for F32.0, episódio depressivo leve, se for CID 10F32.1, episódio depressivo moderado, se for F32.2, episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos e F32.3, episódio de depressão grave com sintomas psicóticos e F32.8, né? Outros episódios depressivos e se for F32.9, episódio depressivo não especificado, certo? Gerado por outras coisas, tá bom? A CID 10F31, significa transtorno efetivo bipolar, episódio atual e por maníaco. O episódio atual corresponde à descrição de uma hipomania, tendo ocorrido no passado, ao menos em um outro episódio efetivo, hipomaníaco, hipomaníaco, maníaco ou depressivo ou misto, certo? Então isso se trata do CID 10F31, certo? Já a CID 10G57 é mononeuropatia dos membros inferiores. A CID 10G57 trata-se dos membros, mononeuropatia dos membros inferiores, certo? E no mesmo grupo, G57.0 trata-se de lesões no nervo ciático, certo? Agora, o código G10, ou CID 10G56, que trata-se da mononeuropatia dos membros inferiores. Se for o G56.0, é a síndrome do túnel do carpo. Se for G56.1, outras lesões do nervo mediano. Se for G56.2, lesão no nervo cubital. Se for G56.3, lesões no nervo radial. Se for G56.4, causalgia. E se for G56.8, outras mononeuropatias dos membros superiores, certo? Agora vamos falar da CID 10G61. Polineuropatia inflamatória, certo? É a polineuropatia desminelirizante inflamatória crônica. PDIC é uma patologia progressiva monofásica crônica ou sensorial motora simétrica recidivante caracterizada por fraqueza muscular progressiva com compromisso da sensibilidade táctil, reflexo ou ausência ou diminuídos e proteínas elevadas do líquido, certo? Então, é o G61 da CID 10, certo? Que é a polineuropatia desminelirizante inflamatória crônica, certo? É CID 10F12, transtornos mentais e comportamentais devido ao consumo excessivo de carnavinodes. CID 10F33.3, transtorno depressivo decorrente de episódio atual grave com sintomas psicóticos, certo? Então, aqui foi aí alguns significados da CID. Se essa é o seu caso, saiba que estes são aí os significados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu irei aí trazer a resposta. Desculpe aí a minha forma de falar, mas que eu não estou sentindo muito bem, mas mesmo assim estou aqui para trazer informações para vocês, tá bom? Um grande abraço e até lá!